A CERCA DE 10 MIL ANOS A cada verão, o gelo derretia um pouco mais do que no verão anterior. Então, os povos nômades, cuja existência escassa era marcada pela caça selvagem geração após geração, passaram a ocupar terras quentes e férteis. Assim, esses povos pararam de se deslocar e se fixaram numa área conhecida como Mesopotâmia. Lá, eles aprenderam a semear, plantar e cultivar alimentos que, depois de colhidos, podiam ser armazenados. Assim, eles poupavam algo muito importante, tempo. Sem se preocuparem com a sobrevivência, agora os povos da Mesopotâmia poderiam pensar em outras coisas, como, por exemplo, em maneiras ainda melhores para domesticar animais, plantar e obter ainda mais comida. Da Mesopotâmia, o mundo ocidental expandiu-se por toda a bacia quente e fértil do mar Mediterrâneo. Milhares de anos se passaram e muitas culturas se desenvolveram. Os sumérios, os assírios e os babilônios, os egípcios, fenícios, os minóicos e os persas, os gregos e os romanos. Nossa, quanta gente! No auge do Império Romano, o mapa da Europa Antiga era assim. Os romanos dominaram toda a bacia do Mediterrâneo. Mas o que estava acontecendo do outro lado das fronteiras do Império? Não havia ninguém lá? É claro que havia, mas os povos que viviam nessas regiões não tinham o mesmo clima que os romanos. Então a sobrevivência era mais difícil. Mas esses povos resistentes prosperaram e criaram seu próprio modo de vida. Por volta de 600 a.C., populações de diversas origens vindas da Europa Central começaram a desenvolver o que hoje chamamos de cultura celta. Essas tribos de diferentes origens raramente se reuniam para se organizar e traçar um objetivo comum. Na verdade, eram povos independentes que muitas vezes lutavam entre si. Hoje, chamamos todos estes povos de celtas. Porque apesar das diferenças, todos compartilharam da mesma forma de vida, da mesma língua e da mesma religião. Os celtas eram uma sociedade militar liderada por um chefe guerreiro que comandava bravos soldados que frequentemente se juntavam para invadir e saquear outras terras e aldeias. Os celtas não tinham um império centralizado como os romanos. Ainda assim, os celtas tinham uma cultura única e sua própria maneira de fazer as coisas. Por exemplo, quando os guerreiros conquistavam um território, erguiam uma grande fortificação. Que se chamava ópida. Elas eram protegidas por defesas naturais, como as paredes rochosas das montanhas e vales enormes. No interior da muralha, construíam suas casas arredondadas, sem janelas, com teto de madeira, palha e barro. Ao redor das casas era a fazenda, onde cabras, porcos, vacas, ovelhas e cavalos pastavam livremente. Os colonos trabalhavam duro e armazenavam todo o trigo, centeio e cevada de que precisavam para sobreviver aos longos invernos. A população crescia até que não houvesse mais espaço. Em seguida, um grupo era estabelecido para encontrar e conquistar novos territórios. Assim, o processo começava todo de novo. Isso significava que os celtas estavam sempre em expansão. Por volta do ano 500 a.C., a influência celta se espalhou da Península Ibérica ao Mar Morto. Alguns povos celtas ainda cruzaram os Alpes e conquistaram terras no norte da Itália. No ano 387 a.C., invadiram, saquearam e queimaram a cidade de Roma. Assim, começou uma rivalidade lendária que duraria séculos. Os romanos chamavam estes fortes guerreiros de gauleses e nunca iriam perdoá-los pela invasão de sua amada cidade. Os celtas acreditavam que as palavras tinham poderes mágicos. Invocando os deuses em suas orações, os sábios poderiam curar ou ver o futuro. Mas, como não queriam cair em mãos inimigas por conta desses poderes mágicos, eles nunca deixaram nada escrito e tentaram manter esse conhecimento em segredo. Devido a isso, sabemos muito pouco sobre eles. Nos tempos modernos, às vezes, nós os imaginamos como homens altos, magros, com uma longa barba branca, vestindo túnicas com laços dourados e segurando varinhas mágicas. Esses sábios eram chamados de druidas e eram muito respeitados. Os chefes tribais sempre lhes pediam conselhos antes de tomar uma decisão. Os druidas conheciam os poderes de cura das plantas das florestas e podiam fazer poções de extratos de folhas e ervas que curavam as pessoas e lhes davam bravura nas batalhas. Muitas imagens modernas dos magos são baseadas em nossas histórias. Todos pensavam que nós, os druidas, possuíamos poderes mágicos para controlar o universo. Os druidas de diferentes tribos se reuniam uma vez por ano nas florestas de Carvalhos Sagrados para realizar um encontro muito especial. Lá, eles compartilhavam suas descobertas e conhecimentos. Alguns ensinavam aos outros como fazer poções mágicas e mostravam os efeitos que elas tinham. Os druidas, muitas vezes, eram acompanhados por aprendizes que os assistiam pacientemente para aprender os segredos misteriosos de seus mestres. As batalhas entre os celtas e os romanos são lendárias. Os romanos eram muito poderosos, mas tinham medo desses grandes guerreiros a que chamavam gauleses. E foram as batalhas com os gauleses que causaram grandes problemas aos romanos em expandir seu império para o norte. Até que no século I d.C., um general muito famoso chegou. Esse general era Júlio César. E foi ele que finalmente conquistou os lendários gauleses. Mas não pensem que foi uma tarefa fácil. Foram necessários sete anos de constantes campanhas militares até que Versangetorrix, o último rei dos gauleses, fosse derrotado e capturado por César. Durante esses anos, cerca de 800 cidades caíram sob o domínio romano e o número de vítimas foi terrível. Acredita-se que cerca de 3 milhões de pessoas morreram em combate. E que mais de 1 milhão foram capturadas e vendidas como escravas aos romanos. Os poucos gauleses livres procuraram um abrigo na Península Ibérica e na Grã-Bretanha, onde resistiram aos romanos até 42 a.C., quando foram novamente conquistados. No entanto, as últimas resistências gaulesas conseguiram se manter na Irlanda até o século VII, quando tentaram expandir-se uma última vez atravessando o mar até a Caledônia, uma região que hoje conhecemos como Escócia. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo no Reino da Judéia, enquanto os celtas estavam lutando contra os romanos na Grã-Bretanha? Havia romanos de norte a sul, de leste a oeste, expandindo as fronteiras de seu imenso império por todos os lados. Na Judéia, o povo judeu possuía uma crença muito forte em sua própria religião e não podia aceitar a dominação romana. Os judeus resistiram e se rebelaram contra os romanos por volta do ano 70 d.C., quando o imperador Tito Vespasiano enviou tropas para destruir completamente Jerusalém. Os poucos judeus que sobreviveram se dispersaram pelo mundo em busca de outro lugar para morar. Esse fato ficou conhecido como a Grande Diáspora Judaica. Narração Felipe Maia Elenco José Santana Carlos Marques Júlio César E Luiz Sérgio Tradução Catarina Quelecon Versão Brasileira Alcateia Os amores Os amores Os amores vil